Na seleção a gente vê sobre concorrência, a gente vai utilizar dois browsers onde vamos logar com o mesmo tempo com dois usuários diferentes e ver a informação que vai aparecer para o primeiro usuário, onde deve aparecer do segundo usuário que está logando. Então eu tenho aqui o primeiro browser e aqui o segundo browser. Deixa eu copiar e colar aqui. Vamos ajustar a tela para ficar mais fácil de ver. Aqui eu vou entrar com o Jeff e aqui com o Dave. Vou botar para logar aqui e botar para logar aqui. Beleza, completo. Eu loguei aqui com o usuário do Jeff e me trouxe a informação do Dave. Obrigado.